Sra. Presidenta, obrigado, Sra. Secretária, e belos esclarecimentos dados. Quero saber o seguinte, a pretagem voluntária, ou seja, os entros de pretagem voluntária devem funcionar de forma autônoma. Isto é muito importante, mas, segundo a minha apresentação, eu falei da sensibilização, e esta sensibilização e o funcionamento autônomo dos centros são conceitos diferentes. Por exemplo, o centro de pretagem do WTC de Macau foi criado pelo governo, e o governo também investiu neste centro, e, como disse o jurista, se pretende realizar uma reunião arbitral, isto pode ter lugar num hotel, numa sala de hotel, mas isto depende, de facto, de se o centro de arbitragem terá ou não recursos suficientes. Portanto, quando o governo, quando o governo elabora uma lista de árbitros para o centro de aprendagens do WTC, e isto vai dar a sua independência, portanto, se calhar o diretor Liu não tem mal-entendido sobre isto. E, portanto, a independência é muito importante, e também a credibilidade, também, porque, mesmo que o centro cobram taxas derivadas elevadas, também há pessoas a optar a utilizar este centro, por exemplo, em Hong Kong e Singapura, porque isto, eu já expliquei claramente isto, porque, no passado, havia umas práticas, e depois da aprovação, desta próxima lei, quais são as alterações a introduzir pelo governo, porque o governo é que licenciou este centro, e, portanto, há que fiscalizar este centro, é esta a minha questão. E, portanto, o senhor vice-presidente disse que discorda com a minha opinião. Por exemplo, a AL tem um orçamento, a AL é independente, mas sem as verbas dadas pela tiração das finanças, não podemos dar salários ao pessoal. Só que isto também é injusto para a senhora secretária, porque não é a senhora secretária a controlar, ou a senhora secretária não é a entidade tutelar deste centro de arbitragem. Portanto, no futuro, se o governo vai criar mais centros de arbitragem, isto leva tempo. E também temos de acumular experiências para elevar a credibilidade e confiança do público, porque depois da criação daquela centro de arbitragem, não há conciliadora, não há mediadora, só há um árbitro. Porque o governo está a enganar os cidadãos. Portanto, queria saber como é que o governo assegura a sua fiscalização deste centro. porque quando há arbitragem, que se saiba, o governo tem a responsabilidade quando há esta arbitragem, porque depois da aprovação da generalidade, espero que a senhora secretária possa explicar mais. E qual é a sua opinião sobre a arbitragem voluntária? E quando a questão de profissionais pelinhos, porque está como disse o senhor chefe do executivo, a falta de 200 pelinhos, profissionais pelinhos, não é uma fábrica a formar pelinhas e até tralinhas. Porque na China, o caso da arbitragem envolve três línguas, chinês, português e inglês. Onde é que se pode encontrar estes profissionais? Aqui em Macau. Portanto, queria chamar a atenção do governo, porque não é aprovação desta próxima lei, os cidadãos já conviam nos centros de arbitragem, porque mesmo o governo também não utiliza este centro de arbitragem. Só que o governo escolheu o seu amigo para ser abrito deste centro de arbitragem. Sim, a senhora secretária disse que não tem conhecimento destas situações porque não é da sua área. Mas se o governo já tem investido nestes centros, podemos olhar para o orçamento. Há recursos humanos neste centro de arbitragem? Não. Portanto, há que avaliar a situação atual destes centros de arbitragem. Sim, eu apoio esta proposta de lei, mas a senhora secretária deve nos dar confiança, porque há falta de profissionais pelinhos. E quando há os árbitros, não tem de ser advogados. Qualquer pessoa pode desempenhar o papel de árbitros, independentemente da sua nacionalidade. Mas o essencial é, ao criar este centro de arbitragem, os cidadãos têm de ver quais são os árbitros. porque se for o governo a elaborar a lista de árbitros, então já não há independência deste centro. Porque é esta a prática do governo. Porque na minha apresentação não falei tão detalhada. A senhora secretária pode ver quem está incluído na lista de árbitros. portanto, muitos cidadãos optem por pela via judicial. Então, como é que o governo vai fazer a sensibilização para que o público tenha mais confiança nesta arbitragem? Queria mais esclarecimento sobre isto? Tenho ainda 12 minutos. Eu vou deixar o tempo para a senhora secretária para dar resposta. Obrigada. 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 Obrigada.